Oiê, lavandeira na beira do rio, tremendo e frio, quero voar Aiê, lavandeira, eu quero me guaiar Oiê, lavandeira, eu quero me guaiar Oiê, lavandeira na beira do rio, tremendo e frio, quero voar Aiê, lavandeira, eu quero me guaiar Oiê, lavandeira, eu quero me guaiar Oiê, lavandeira na beira do rio, tremendo e frio, quero voar Eu quero voar, ai, 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 lavandeira, eu quero me enganhar Foi toma com o bandeiro, balanço o mineiro, tapumeiro em baú, toca o maracá Ai, 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 lavandeira, eu quero me enganhar Ai, 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 lavandeira, eu quero me enganhar Lavandeira na beira do rosto, no ar, não é feio, quero voar Ai, 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 lavandeira, eu quero me enganhar Ai ai ai, lavandeira eu quero me banhar Ai ai ai, lavandeira eu quero me banhar Ai, 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 lavandeira, eu quero me banhar Ai, 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 lavandeira, eu quero me banhar Ai, 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 lavandeira, eu quero me banhar Ai, ai, lavandeira, eu quero me banhar Ai, ai, lavandeira, eu quero me banhar